Eu digo o seguinte, já não tá dando mais pra gente saber qual é o limite, né? Eu cada vez ando dizendo o seguinte, parece que o ser humano cada vez é mais ser e menos humano. Pensa numa mulher que vinha pela rua. Ela vinha pela rua andando e tal e ela vê uma casa. Quer ver? Mostra só a casa pra mim, mostra a casa. Essa casa, frisa aí pra não andar. Ela vê essa casa. Nessa casa, ela encontra, ela vê um monte de mexerica no pé. Olha aí, a mexerica no pé, correto? Quando ela vê a mexerica no pé, pode deixar aqui. Ela vê a mexerica no pé, dá um desejo nela. Se eu for chupar aquela mexerica. A mexerica em cada lugar chama de um jeito. Um lugar chama tangerina, outro chama da manjeriga. Outro, qual é o outro nome? No Rio Grande do Sul, Bergamota. Bergamota, enfim, perceval. É o meu dicionário pra coisas que não tem menor interesse, mas vamos lá. Aí o que que acontece? Aí vai e ela diz, vou chupar a tangerina. Mas ela não tava indo chupar uma mexerica. Bobagem. Ela tava sendo guiada pela mão de Deus. Quando ela entra na casa, que não era dela, porque os donos da casa estavam viajando, ela entra e ouve um gemidinho. Um gemidinho assim. Quando ela ouve esse gemidinho, ela fica olhando e diz, peraí. E seu gemidinho de criança, ela encontra lá jogado um bebê. Mas um bebezinho, quer ver? Mostra o bebê. O bebê, ó, ó que bonitinho. O bebê jogado ainda tava com cordão umbilical. O bebê tinha sido simplesmente abandonado. A mulher pariu o filho, cortou o cordão umbilical e jogou a criança lá. Põe no ar. O bebê foi largado na varanda desta casa, ao lado de uma rodovia. Os moradores estavam em viagem. Mas uma mulher que havia parado para comer tangerina, ouviu o choro e chamou os vizinhos. Daí eu só peguei do colo dela, passei pro meu ligeirinho, meu marido pegou o carro e se mandando pro hospital. Não deu tempo pra nada. A gente pensou em salvar a vida do bebê, né? O cordão umbilical apresentava um simples nó, indício de que a própria mãe realizou o parto apressado. O bebê perdeu sangue enrolado neste cobertor, mas foi medicado e sobreviveu. A criança nasceu perfeita, com 50 centímetros e 3,720 quilos. Depois do primeiro banho, recebeu roupas confortáveis, de presente da equipe médica. Ganhou carinho e até o nome. Vitor. A enfermeira acha que ele vai pra doação, porque tem muita gente que vai na fila. Só que quem decide é o fórum judiciário junto ao Ministério Público, né? A polícia vai abrir inquérito para investigar o caso, classificado como crime de abandono de incapaz. A gente vai ouvir as pessoas na vizinhança e tentar identificar quem que é a mãe dessa criança, porque por enquanto a gente não tem informações. E qualquer informação da sociedade é bem-vinda pra polícia.